Aí seus pané, agora cês se fuderam Começou, começou agora cês se fuderam Começou tocar limpinho, começou tocar limpinho E eu gravei um porrada De matidão, mano Yeah Tá que tu quer então, toma Agora a parada é assim, né Não tente bater de frente que ele humilha qualquer um Não tente bater de frente que ele humilha qualquer um Não tô te ouvindo, me acompanhe Bella, bela, 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 bela DJ Pablo MZ, o rei do grave. DJ Pablo MZ, o rei do grave.